Música Tá meio na corrida porque estão até as 4 e meia, tá? Então, vamo lá Vamos lá, 15 pra 5 Ganhamos um ontem Vamos voltar Iiiiihá Quando o eterno brilhou o ponto A seu lado estava seu filho Jesus Grande amor, gostei por ti Que é seu filho para morrer numa cruz E salvar os que nele creem E libertá-los da escravidão do mal Glória, aleluia ao Senhor Jesus Eu vou louvar até o final Vai pra cima, vai, sim Glória ao Pai E ao ouvido E ao Espírito de Deus Que está em tiro Ergam as mãos E toquem os sinos Pois o Cristo vivo um dia vai voltar Pra quem? Pra quem? Pra fim da água Que todo o terreno E todos os joelhos Então se dobrará Glória, aleluia ao Senhor Jesus Eu vou louvar até o final Assim, ó Vai ficar tão bonito se a gente levantar essas mãos assim, ó Vai, ó É na cidade e no campo Estarei a serviço do Senhor, beleza? Vamos junto, vai Um, dois, três Na cidade e no campo Na cidade e no campo Na cidade e no campo Estarei a serviço do Senhor Sai no chão! Estarei a serviço, estarei a serviço do Senhor Eu estarei a serviço, estarei a serviço, estarei a serviço do Senhor Amém Amém